A imprensa para divulgar o workshop para as referências que vai ser realizado na próxima quinta-feira. Mas na realidade, a reunião tem uma oposta pela intenção de mostrar a importância do setor na região. Eu não posso parar em uma oposta sem falar em confecção e vice-versa. Então é para uma aproximação, uma cooperação e principalmente um reconhecimento da grandeza no porto desses dois setores extremamente importantes para essa novia região. A estimativa é que existam 240 empresas de lavanderia na Grécia. 89, somente em Tauro. Não!